Vamos fazer esse girossopro de canudinho? Sou Ricardo Santin, seja muito bem-vindo aqui no canal. Se você não é inscrito, convido você a se inscrever, deixar o like aqui porque ajuda demais a divulgar o nosso canal. Compartilhe esse vídeo com outros professores, colegas de turma, com outros pais. Muito rico fazer esse girossopro de canudinho. Apenas dois canudos muito simples e uma atividade muito rica e divertida. Pode se desenvolver a fala das crianças, trabalhar com essa parte fonológica de uma forma muito interessante. Vamos para o passo a passo? Não se esqueça de me marcar lá no Instagram também, Ricardo Underline Santin, quero ver como está ficando a produção de vocês. Valeu? Vamos lá, sem mais delongas, ao passo a passo. Nós vamos precisar de dois canudinhos, uma canetinha para poder fazer as marcações, uma tesoura, vamos precisar aquecer os canudinhos, então você pode usar vela, isqueiro ou até mesmo fogão, sempre com a supervisão de um adulto, se você for criança, e uma colher para poder nos apoiar na pressão quando o canudinho estiver quente. Para fazer a parte da hélice, vamos pegar um dos canudinhos, e nesse caso o meu é sanfonado. Para ele ficar simétrico, ter um bom equilíbrio, nós vamos retirar essa parte. Então pega a tesoura, e elimine essa parte, caso você também tenha o canudinho sanfonado. E fica somente com a parte reta. Feito isso, vamos dobrar esse canudinho ao meio. Junta as pontinhas, bem certinho, e aí a dobra vai ficar exatamente aqui ao meio. Então pode até marcar bem aqui assim, para que você possa, pode usar até a colher como um apoio, para passar aqui, e deixar bem marcado. Se você tiver dúvida, eu recorto direto. Mas só para você ter uma ideia, vou pegar a canetinha aqui, e demarcar. Nós vamos cortar alguma coisa mais ou menos assim, aqui e aqui. Deixando mais ou menos metade aqui no meio. Então nós vamos cortar aqui e aqui. Pega a tesoura, então aqui ó, você vai cortar assim, não é muito, e aqui desse outro lado, no mesmo tamanho. Olha só, quando a gente abrir, vamos ter essa parte que vai encaixar no outro canudinho. se você perceber que vai entrar muito apertado, o outro canudinho aqui, você pode dobrar novamente, e cortar mais um pouquinho. Esse lado aqui parece que está um pouco apertado, pelo que eu já testei, mas eu sei que isso aqui é teste, tá? Você pode pegar o outro canudinho, e ver se ele vai passar com foco. Se cortar muito, também é ruim. Então a gente precisa ver se ele vai passar, assim. Tá bom? Tem que ter uma certa liberdade aqui. deixe esse furinho para cima, e você vai amassar as duas pontas, assim ó, aqui e aqui. Você pode apoiar na mesa, com o furinho para cima, e fazer, para amassar, você pode usar a colher como apoio, tanto de um lado, quanto do outro. Você vai amassar bem. Por que que a gente vai amassar dessa forma? Para depois a gente aquecer, e fazer isso aqui grudar. Tá bom? Então só para você ter uma ideia, a gente vai fazer, ó, aqui, e depois, para cá. Tá bom? Então vamos lá, vamos aquecer essa parte, vou usar aqui o isqueiro, muito cuidado, se você for criança, não faça isso sozinho, chame o adulto, para poder te ajudar. Então nós vamos aquecer essa parte, e depois vamos pressionar, para ele poder grudar. Tá bom? Então vamos lá, já deixa tudo pronto, uma leve aquecida, não muito perto, senão ele derrete, e pressiona. Tá vendo? Pressionei, olha só, já fechou, a pontinha. Tá vendo? E sem se queimar. Lembrando, né? Furinho aqui, amassa para lá. Mesma coisa agora, para esse outro lado. Nós vamos amassar aqui, vamos aquecer levemente, muito cuidado para não queimar, senão o canudinho derrete, se você aquecer muito, e amassa. se ele não grudar de primeira, você pode aquecer mais um pouquinho, e lá, foi o que aconteceu. Não aqueceu o suficiente, e você vai lá, e faz novamente. e olha só, fechou. Tá vendo? Próximo passo, é o seguinte, lembrando que o nosso canudinho, ainda não está nesse momento, mas ele vai passar por aqui, e ele vai ter que girar. Na questão de girar, olha só, vai ter que girar. Para poder girar, ele vai ser impulsionado pelo ar. Então, para ele girar nesse sentido aqui, que nós estamos mostrando anti-horário, ou pode ser no horário, você que vai escolher, mas isso dá para mudar depois também, é o seguinte, se eu estou escolhendo ele girar no sentido horário, no sentido do relógio, quer dizer que o ar tem que sair para trás, para ele ir para frente, uma lei de ação e reação da física. Para o ar sair para trás, eu preciso fazer um corte aqui. a mesma coisa do outro lado, olha só, para trás, como se fosse uma hélice, tem que ser no mesmo sentido, a saída de ar sempre, para que a hora que ela sair, ela está sempre impulsionando no sentido horário. Então, só para você ter como referência, se eu vou querer nesse sentido, eu vou ter que fazer agora um corte, aqui assim, para ficar só uma pontinha de ar, saindo aqui. Olha só, vocês vão ver aqui no detalhe, ficou um buraquinho, né? Então, para você não errar a referência, olha só, gira, vem a outra parte aqui e corta no mesmo sentido, nessa parte de trás que você quer que saia o ar. Pega aqui com a tesoura, cortou, e vai ficar um buraquinho, está vendo? Esse ar aqui vai sair e ao sair ele vai empurrar a hélice para girar nesse sentido. Ricardo, eu queria no outro sentido, como é que eu faço? Só tirar, inverter, que agora, olha só, o ar vai sair para esse outro sentido aqui, sentido oposto, e ele vai girar no sentido, agora, anti-horário, está vendo? Então, não tem problema, é importante que essa referência seja a mesma, ok? Bom, a nossa hélice está pronta, precisamos agora fazer a base, para fazer essa base, nós vamos, dois procedimentos, aquele do aquecimento novamente, então a gente vai amassar aqui uma ponta, né, vamos amassar aqui, vou aquecer, como eu fiz da outra vez, como esse canudinho é sanfonado, eu vou deixar outra ponta livre, a ponta sanfonada, essa parte sanfonada aqui, estou fazendo no lado oposto da parte sanfonada, porque depois, se eu quiser, né, mudar a direção para poder soprar, fica mais fácil, então, eu fechei aquela ponta, essa aqui nós não vamos cortar, aqui, vamos deixar ela selada, porque a gente quer que o ar saia, aqui, Ricardo, quanto que eu vou cortar aqui? Bom, nessa parte, nós temos um fundo aqui, mais ou menos uns, três a quatro centímetros da extremidade, nós vamos fazer uma marquinha, que marquinha é essa? Deixa eu desenhar aqui para vocês, ó, eu já fiz um formato de cunha, que é aquela que a gente desce assim, e assim, certo? Mas aqui, fica enroscando, então, na verdade, o que eu tenho que fazer? Vou fazer do outro lado aqui, o desenho para você entender melhor, eu vou fazer um corte mais ou menos assim, eu vou descer, eu vou andar um pouquinho reto, e depois, eu vou subir assim, ó, inclinado, tá vendo? Esse é o corte que tem que acontecer. Como é que eu vou fazer esse corte? Tá vendo? Eu vou amassar, então, nesse sentido que eu quero, tá vendo? Vou amassar bem aqui, acabou borrando, porque é, aqui tem só uma referência, tá, gente? Amasso bem aqui, para eu poder conseguir trabalhar com a tesoura, tá vendo? Então, aqui é a parte fechada, mais ou menos uns, três, quatro centímetros aqui do final, então veja, eu vou cortar aqui, descendo, seguindo a linha, tá, que eu acabei de desenhar, descendo, depois, que eu desci, eu viro um pouquinho assim, ó, para ir reto, no sentido do sopro, e depois eu vou inclinado, assim, a hora que eu tirar o corte, que você vai entender, tá vendo? Olha só, desci reto, fui um pouquinho para cá, para a esquerda, e subir inclinado, tá vendo? E aí, agora é como se fosse um apito, sabe? Aqui que vai ficar, então, a nossa hélice. Olha só, aqui é um detalhe para você. Vou pegar aqui a nossa hélice, lembra? Vou encaixar aqui no centro, ó, e aqui, então, ela tem que girar, bem solto, tá? À medida que a gente for soprar, ela vai poder girar com liberdade. Lembrando que agora aqui, ó, ela vai girar no sentido horário, porque eu coloquei os canudinhos, né, no sentido anti-horário, então, à medida que o ar sai no sentido anti-horário, ela gira no sentido horário. Tá vendo que tá bem livre para girar? Isso que é importante. E, então, esse corte aqui foi fundamental para que ele gire livremente aqui, tá bom? Outro ajuste que você pode fazer é o seguinte, você pegar um lápis, percebeu que tá, tá muito fechadinho, você passa o lápis assim, ó, só para dar uma larguecida, tá vendo? Dá uma leve larguecida no canudinho, e aí, ele vai entrar mais facilmente aqui ainda, a hora que a gente colocar, olha só, mais livremente, tá vendo? Ele gira livremente. E aí, soprar, ele vai girar. Vamos testar? Ah, legal demais, não é? Girou, bacana. É isso, eu quero inverter o sentido, ó, só tirar, colocar do outro lado, encaixar novamente, girou no sentido oposto. E aí, o que achou do vídeo? Muito fácil de fazer, não é mesmo? Não se esqueça de deixar o like, compartilha com seus amigos, professores, colegas de turma, com outros pais, e se inscreva no canal também, ative as notificações aí, para receber outros vídeos, nós temos aqui com passo a passo de atividades muito simples, como essa, e divertida para vocês fazerem com as crianças. Valeu? Te espero no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.